isso acontece com todos aprende primeiro a ler e escrever e falar se vocês acompanham meus vídeos você já sabe qual é a minha opinião sobre isso primeiro aprender compreensão que é muito simples eu sempre falo para o pessoal qual é a melhor forma de aprender cara para pensar como você aprendeu seu idioma nativo faça a mesma coisa como é que eu posso melhorar vocabulário como é que você melhoraria no seu idioma nativo eu tenho que ler, eu tenho que conversar mais, mesma coisa como é que eu posso melhorar a pronúncia, como é que você faria no seu idioma nativo eu falaria mais com as pessoas, treinar a voz eu tenho que falar como um vídeo de você falar em voz alta lendo alguma coisa para vocalizar bem as palavras porque uma coisa, tem muita gente que sabe é como cantar tem gente que pensa que sabe cantar na mente vocaliza aí essa é aquela desgraça banheiro eu gosto de cantar não sei o que tudo mais eu canto bem eu canto bem assim e acredite ou não eu já escutei pessoas falando que tinham uma boa pronúncia e falavam mas como é que você sabe que você pronuncia bem as palavras não, você pronuncia na minha mente assim e eu acho que tá bom assim eu, caramba, como é que você pronuncia na mente você tem que vocalizar tem que vocalizar tem que vocalizar imagine eu cantando as músicas de Ivete Sangalo ah, delícia quer fazer o teste aí? quer... não, não, não não, por favor a pista sete do álbum tá vai começar a batucar aí mais algum... eu tô vendo aí, Romina tá sem microfone o que? tá quieta? o que foi? tá calado deixa eu ver tá sem... eu coloquei o microfone agora pode falar? ah, tá sem microfone, né? ah, caramba, eu entendi aí a linguagem de sinais aí ela... olá você tá olhando aí tá olhando Reginaldo eu tô vendo a galera aí conectando aí com o vídeo aí beleza? eu tô vendo aí Oscar Honduras também conectado Oscar, tá ouvindo aí? tô, e aí? tudo bem? deu pra ver a aula aí dos erros comuns ou não? você tava na aula? eu vi ah, ok, beleza algum erro que você cometi ou não? eu cometi aquele na semana passada ah, você falava a semana passada a semana passada aí depois de um tempo que eu corrigi que você se deu conta que é que não era assim, né? é totalmente é uma coisa... acontece com muitas pessoas, ok? esses erros aqui o pessoal me corrigia também, tá? e corrigia muito ou não? porque o pessoal sempre fica um pouco mais assim também inteuoso pra corrigir não é muito, não ainda mais a professora, sabe? tipo, não é assim não é assim, é diferente não fala por tunion, tá? aham claro, claro é é diferente Sofia é pergunta tá tímida aí, ela tá toda aí tímida aí já já sim tem uma aí, cara uma pergunta eu não entendi bem como é que vocês fazem a diferenciação com quando a gente fala em espanhol joe é hecho joe é conhecido joe é comigo e vocês falam já como um fato que aconteceu e não vai acontecer mais mas quando a gente tá aprendendo tenho falado tenho comido é como uma a explicação que os professores dão pra nós pra gente é que é como um fato que aconteceu mas pode acontecer de novo então não sei como faço essa diferenciação porque por exemplo se eu vi um vídeo ontem eu posso olhar de novo hoje então falaria tenho visto esse vídeo mas você falou eu já vi esse vídeo entendeu ok ok você fala já vi ok você não fala tenho visto não você falou já vi já vi você fala como loe visto já loe visto não você fala já lo vi já vi acabou sim sim já vi então aquela coisa alguém manda um vídeo de comédia pra você pensando que tá mandando um vídeo mais novo do momento mas você já viu esse vídeo já faz tipo dois anos aí você fala cara eu já vi esse vídeo ok você não vai falar eu tenho visto esse vídeo já já tenho obrigado beleza isso é algo muito comum cara e outra coisa beleza não entenda que tá errado falar eu tenho viajado eu tenho feito eu tenho comido em vários restaurantes você pode falar isso eu tenho comido em vários restaurantes beleza não tem problema sendo que não se usa em português ok não é uma coisa não é usual isso você falou já comi em vários tipos já comi em vários tipos de restaurantes ou eu já comi em vários tipos de restaurantes e o que eu gosto mais é esse aqui beleza ok mais perguntas obrigado Dinário mais perguntas não é possível que ninguém tem um aqui caladinho aí né estamos nervosos tá nervoso aí imagina eu aqui falando pra todos vocês mas é fácil pra você porque você já tem o domínio da língua né pra nós que estamos começando acho que um pouco mais complicado é só é você superar a barreira ok você tem que superar essa essa vergonha tem que fazer tipo criança tem que não ter vergonha não ter tímido isso aí deixa pra lá perfeito perfeito tem que ser assim o que vai acontecer se você não fala você perde uma oportunidade ok e eu já mencionei isso em outros vídeos você tem que se expor quando você se expõe os erros aparecem ou seja tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês de erros que o pessoal comete em falando português foram pessoas escrevendo ou falando pra mim que cometeram esses erros então se você não se expõe ninguém vai saber o que você precisa melhorar ou desculpa ou não ok é totalmente diferente então quanto mais você fala melhor quanto mais você fala melhor Raquel fala muito bem né já é brasileira já quase 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 brasileira e a ó eu vou falar uma coisa pra vocês que é muito simples e eu volto a dizer a mesma coisa tudo que acontece no idioma que você tá aprendendo pode acontecer também no seu idioma nativo quando você é uma pessoa muito tímida você não fala no seu idioma nativo você perde muitas oportunidades não eu tô quieto não tô falando e eu sei falar o idioma não se trata de saber ou não saber o idioma se trata de ter a atitude de falar nada mais eu sempre menciono as pessoas quando estão ouvindo você falando elas querem entender querem entender o que você fala tem vezes que eu vejo um pessoal tá aprendendo a escrever português e escreve umas coisas que eu falo caramba o que é isso aí eu começo a decifrar assim um montão de coisas ok ok dá pra entender aqui mas muitas coisas erradas mas você entende a mensagem e esse é o ponto ok então eu separei aqui um documento aqui aproveitando aqui pra ensinar uns verbos quero ver quem conhece esses verbos aqui deixa eu separar aqui qual é a parte calma 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 quem tiver pergunta aí pode perguntar ok cadê 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 ah beleza ok vocês estão vendo aí uma lista de palavras? sem ainda não sangue sim caramba apareceu e aí caramba um raio aqui muito forte um raio ficou acho que uns 3 segundos assim caindo aqui mofa Você me impressionou aqui. Ok, pessoal. Vocês sabem o que é sacar? Alguma coisa? Sim. O que é? Sacar. Olá? O que é sacar? Sacar é... Sacar é... Sacar é... Eliminar... Sacar de dentro pra fora Botar de dentro pra fora. Qual é o outro significado também dessa palavra? Letirar. Outro. Como expressão. Entender alguma coisa. Ok? Quando você saca alguma coisa, você entende alguma coisa. Você vai ouvir isso em português. Sacou? É informal, ok? Então, olha a frase que eu tenho aqui. Na hora que ele falou isso, eu saquei na hora que ele não queria participar do nosso grupo. Ou seja, eu saquei. Entendi. Ok? Você fala em português, você fala sacar dinheiro também. Eu vou no caixa eletrônico sacar dinheiro. Mas eu também. Interessante que você fala no caixa eletrônico sacar dinheiro, mas você não saca dinheiro da carteira que você tem no seu bolso. Você tira dinheiro da carteira. Ou seja, retira dinheiro. Tira dinheiro. Então, basicamente, até onde eu sei, em português, no Brasil, o pessoal fala sacar dinheiro no banco. Eu tenho que sacar dinheiro no caixa. Só quando é no banco, fala sacar. Tirando isso, seria sacar de entender alguma coisa. Beleza? Então, isso seria uma maneira mais informal. Mais informal. Eu tô sacando. Eu tô sacando agora como é que funcionam essas coisas. Eu tô entendendo. Lembra daquela coisa, quando você tá sacando alguma coisa, quando você tá entendendo. Você tem aquela expressão, pegar o jeito de alguma coisa. Eu tô pegando o jeito. Agora que eu tô pegando o jeito. Agora que eu tô começando a entender como é que funciona. Ok? Então, Sofia, tá por aí? Sim. Tô. Lê essa frase pra mim, por favor. Ai, não é. Não é? Na verdade... Na verdade... Na verdade? Na verdade, eu sempre havia pensado que você... Na verdade, eu sempre havia pensado que você tinha ficado chateado comigo por conta do comentário que eu fiz. Vocês sabem que chatear em espanhol é uma coisa totalmente diferente de português. Sim. Porque chatear é você ficar... Irritar alguma pessoa. Ou você ficar chateado com raiva de alguma coisa. Sim. Eu tinha uma pergunta disso. Você é? Pergunte. Porque... É... É... Eu... Tipo... Como que... Quando eu perguntei... Porque eu tava falando com... Bom, meu ex. E ele falou, tipo... Não, eu fiquei muito chateado. E eu fiquei... Como? Eu falei... Como? E ele disse... Triste. Triste. Ok, mas você tá com dúvida entre o quê? Chateado? Com raiva? Sim. Eu não sei se é tudo isso... Se é tudo isso junto, porque... Antes eu pensava que era, tipo... Porque... Em espanhol... Aburrido. Aburrido. Em algumas situações. Em algumas situações. Em algumas situações você pode falar que é como... Ah, essa festa tá muito chata. Tá muito sem graça. Chata, chata. Tá muito chata essa festa. Tá muito sem graça. Tá muito meia boca também. Tá muito sem graça, ok? Mas aí você tem... Chato... Eu posso estar chato. Eu fiquei chateado com alguma coisa. Outra coisa também que vocês... Pra vocês aprenderem aqui, que é... Eu vou escrever aqui nesse espaço, ok? Ficar desapontado. Isso é quando você... Quando uma pessoa faz uma coisa que você não esperava que ela fizesse isso. Você, caramba, fiquei desapontado com o que você fez. Ou seja, eu não esperava isso de você. Não é que você ficou com raiva. Você ficou desapontado. É tipo mais inglês. É mais inglês. É mais inglês. É, é mais inglês. Disappoint. Disappoint. Sim. Ok? Alguém tem mais dúvidas sobre chatear? Não confio. Não. Não. Não? Todo mundo caladinho aí. Todo mundo só escuta. Com o gatinho na mão aí. Romina aí, com o gato na mão aí. Próximo. Quem é que tá mais com vídeo aí? Tudo bem. Tô vendo o pessoal que tá conectado aqui. Quem quiser colocar vídeo, pode colocar aí, pessoal. Vamos conhecer aí. Não sei. Dá cara às vozes. Eu tenho desabilitado o vídeo. Se você quiser desabilitar já. Sim? Uma pergunta. Não, não vou pensar. Foi que eu... Uma dúvida. Uma dúvida também. Tirar uma dúvida também. Eu quero tirar uma dúvida. Eu cometi esse erro em espanhol. Falar sacar dúvidas. E a gente não entendia nada. A gente quer sacar uma dúvida. Ok? Eu tenho uma dúvida e a quero sacar. Pode perguntar, Sônia. Aclarar. Esclarecer seria o quê? Esclarecer uma... Aclarar. E não. Sacar uma dúvida. Sacar uma dúvida. Sacar-se a espina. Pode perguntar, Sônia. Foi que... Quando eu cumpri 15 anos, me deram um perfume que tinha uma frase que dizia aprenda a rir das chatices dia a dia. E em baixo dizia aprenda a rir das coisas aburridas do dia a dia. Traduzir. Ok. Aprenda a rir das chatices da vida. Sim, das chatices. Sim. Ou seja, chatices, assim. Das chatices. Como das coisas sem graça. Sem graça. Assim? Estava escrito assim? Chatice? Sim. Assim. Não sei se... Para nenhum... Sim, assim. Do dia a dia, sim. Chatices. Como das coisas... Sem graça. É a típica propaganda de perfume, né? Aparece um vulcão, aparece não sei o que, e de repente aparece perfume e tal. Não sei se... Mas ok. Chatice é uma coisa chata, ok? Sem graça. São coisas que irritam. Ok. E já indo para esse outro verbo aqui, irritar, que também é incomodar uma pessoa. Você está me irritando. Não é somente irritar a pele irritada. Você pode falar que uma pessoa está me irritando, está me chateando, está me provocando. Ok? Tá. Jean, ia perguntar alguma coisa aí? Sim. A hora que... Agora que a Sophie está falando, está correto falar, quando eu cumpri 15 anos... Não. Quando eu cumpri... Quando eu cumpri... Eu cumpri 15 anos, né? Quando eu completei 15 anos, ou quando eu fiz 15 anos? Tá. Obrigado. Fiz 15 anos. Você pode falar aí... É isso, Sofia, ouviu? Anota aí, Sofia. Quando eu completei 15 anos, ou quando eu fiz 15 anos? É isso. Tá, 15 anos. Está tudo por cima do outro. Tem uma pergunta? Tá. É? Uma pergunta que não tem nada a ver é que... Tipo... Ah, não, não. Já está, já está. É que se me havia ido. Já? Não, é que... Sim, é que se me havia ido a pantalla, né? Que eu não ia poder poner... Ah, ok, ok. Beleza. Ok, pessoal. Só enfatizando outra coisa aqui, ok? O verbo sacar, eu também posso utilizar pra... Quando você está jogando vôlei, ok, com seus amigos? Nossa, tem tanta criança por aí gritando. Você... O verbo... Você pode usar... Quem estiver com crianças, por favor, desliga o microfone. Eu não favorei a essa criança. Então, o verbo sacar... Os meninos estão falando. Ok, deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem está fazendo tanto barulho aqui. O pior é que eu não posso nem saber aqui, não aparece. Ah, ok, é o Reginaldo. O que é o Reginaldo? O que é o Reginaldo? Ok. Muito obrigado. Fazendo barulho aí. Ok. Beleza. Então, pessoal, você tem um verbo também... Ok, sacar que eu estava explicando. Quando você está jogando vôlei, você pode sacar a bola, ok? Quem é que vai sacar? Ou seja, quem é que vai jogar a bola pra cima e pá, bater na bola? Isso é fazer um saque. Ok? Isso é o outro significado também. Outra coisa que é muito importante também é o verbo arcar. Por que o verbo arcar é tão importante? Porque quando você fala quem é que vai arcar... Quem é que pode ler essa frase pra mim aqui? Arcar. É. Leia. A impressa elétrica... A impressa elétrica decidiu arcar com os custos com relação a todos os equipamentos danificados por conta da instabilidade da energia. Ok. Ou seja, se você tem problema de energia na sua casa, alguém vai ter que arcar com os custos, vai ter que pagar isso. Então você pode falar tranquilamente quem é que vai pagar tudo isso. Ou você pode falar quem é que vai arcar com o prejuízo que eu tive. Ok? Com... Ai, caramba. Prejuízo. Lembrei agora. Prejuízo e preconceito. Que o pessoal se fala muito. Ok. Só abrindo uma aspas aqui. Ok? Prejuízo e preconceito. Preconceito. Ok? Prejuízo é financeiro. Ok? Quando você perde dinheiro, quando você teve um prejuízo. Ou até um prejuízo emocional também. A namorada me deixou, eu fiquei sozinha, e você ficou muito triste. Esse é um prejuízo emocional. Quando você perde alguma coisa. Beleza? E o outro é o preconceito. Ok? Que é um conceito antecipado de alguma coisa. Que você tem preconceito com pessoas de outro país. Preconceito com pessoas negras. Preconceito com homossexual. Preconceito com o que seja. Ok? Isso é um preconceito. Então não confunda com espanhol. O que é que é? Até hoje eu me confundo com espanhol. Como se pronuncia essas duas. Perjuízo e préjuízo. Ou seja, uma é pré e outra é per. Essa é a diferença. Beleza? Ok. Beleza. Ok. Ok. Sérgio, está por aí? Estou por aqui, sim. Pode fazer uma frase com prejuízo? Eu? Fazer uma frase com prejuízo? Que eu faça. Sim? Sérgio, pode falar. Se eu estrago o seu carro, eu faço um prejuízo a você, não? Sim. Você vai ocasionar um prejuízo. Você não faz um prejuízo. Você vai fazer um prejuízo. Você vai provocar um prejuízo. Você vai dar. Vai dar um prejuízo. Eu vou dar um prejuízo para você. Eu falo, Sérgio, cuidado com o carro. Não quero que você me dê prejuízo. Ok. Beleza? Beleza. Ok. Quem é que pode fazer uma frase com preconceito? Ivan. Eu? Tá bom. Ivan, está por aí? Estou. Eu estou. Sim. Ok. Pode fazer uma frase com preconceito. Preconceito. A ver. Deixa para mim. Meu mãe tem o preconceito... Quem? 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 Meu mãe. Meu mãe. Sua mãe é mulher ou é homem? Puta, Felipe. Minha mãe. Minha mãe. Isso é comum também, pessoal. Isso é um erro muito comum. Minha mãe. Minha mãe tem o preconceito de Felipe. E ele vai me levar por um mau caminho. Ok. Isso não vai acontecer, ok? Não se preocupe com isso. Ok. Então, a gente tem aqui o arcar, que eu já falei para vocês aqui, como é que é, como é que se utiliza, ok? Arcar com os custos de alguma coisa é pagar. Mas não faça a tradução, tipo, ou sinônimo. Arcar é pagar. Aí você fala, quem é que vai arcar com a conta? Sempre. Não, você fala, quem é que vai pagar a conta? Ok? Ou se você está em um restaurante, você pode falar bancar também. Quem é que vai bancar a conta hoje? Bancar. Bancar. Bancar, sim. Isso é bem comum em português. Bancar. Quem é que vai bancar a conta? Claro, claro que espanhol. Bancar também fala em espanhol? Também, eu sei. Nunca tinha escutado. Mas não, isso é muito informado. Muito informal. Espanhol não é extra-reca, não. Felipe. 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 É, extra-reca não fala, não é? Sofia. Parece sempre que quando os filhos vão estudar a outra parte, os pais falam, eu vou te bancar até você conseguir trabalho. Isso. Eu vou te bancar, eu vou te bancar, sim. Eu vou pagar, eu vou arcar com os custos até você conseguir trabalho. Perfeito. É isso aí. Não, tipo, na Argentina também. Ah, em espanhol também. Ah, beleza. É nossa pior. Felipe. Felipe, em Argentina é muito comum se você disser para um amigo, cara, você tem que bancar. Eu não tenho dinheiro. Você pode me bancar. Ah, eu tenho a mesma coisa em português. Não sabia, cara. Não sabia. Sim. Sim. Ok? Então, nesse caso, use o verbo arcar, ok? Também. Quem é que vai arcar com os custos? Quem foi que arcou com os custos? Quem é que vai arcar com os custos? Quem é que vai arcar com prejuízo aqui? Nós tivemos um prejuízo e tudo mais. Quem é que vai arcar com prejuízo? Beleza? Não posso, Felipe, desculpa. Não posso ativar o vídeo, não sei. Ah, já sei por quê. Já sei por quê. Já sei por quê. Foi porque eu tirei o seu vídeo, então fica bloqueado. Deixa eu colocar aqui. Ok, beleza. Já coloquei. Ok, obrigado. Aí apareceu, né? Eu estou aprendendo também aqui, cara, como é que funcionam essas coisas aqui. Também é a minha primeira vez que uso o aplicativo. A minha é a segunda aqui. Eu estava, tipo, fazendo uns testes aqui para ver se funcionava bem e tudo mais. E está bem, está bacana. Eu estou vendo que está bem estável a conexão, pelo menos. Todo mundo está ouvindo bem aí. O vídeo também. Todo mundo está se... Muito bem. Muito ótimo a visão. Eu posso ver você, ver outros colegas aqui falando. É impressionante. Bacana, Inácio. Inácio que está falando agora, né? Isso, Inácio. Ok, ok. Beleza. Tem vezes que dá um atraso aqui para aparecer quem é que está falando. Beleza. Então, você tem o verbo quicar também, que é uma bola quica no chão. Ok? Está quicando. Beleza? Se eu jogo uma bola de basquete no chão, a bola quica. Ok? Ok. Ok, outra coisa aqui que eu coloquei foi sentar e sentir. O pessoal se confunde muito quando está conjugando esse verbo. Como eu me sento ou eu me sinto? Sinto. Ok? Se eu me sinto estranho com isso. Ou seja, de sentir. É estranho isso, né? Eu me sinto... Por que você fala siento? Eu me sinto estranho de sentir. É como vocês falam em espanhol, então confunde um pouco por esse sinto e sinto. Você pensa que sinto é siento. Então você fala, eu, não sei, eu me sinto aqui. Ou seja, não, eu me sinto aqui. Beleza? Beleza. Entendido? E a diferença entre suar e soar. Ok? Suar é de transpirar. Eu estou transpirando muito. Ok? Eu estou suando. Ok? E soar é de som. Uma sirene. Está soando. Sonar. Sonando. Ok? Então você sempre tem que levar isso em consideração. E é um erro comum entre brasileiros. Ok? Que o brasileiro fala, eu sou muito. Eu sou muito quando eu falo seu exercício. Cara, você soa? Não, você sua muito. Então é um erro bem comum entre brasileiros. Tem erros que são de estrangeiros. Ok? Tem erros que são de estrangeiros. Ok? Perguntei para você. Qual é a pergunta? Por exemplo, em espanhol, a gente fala, sinto hambre. Não sei se em português você pode falar, sinto fome ou estou com fome? Estou com fome, ok? Nem sequer estou com fome. Estou com fome. Ou tenho fome. Ou estou com fome. Tenho muita fome. Geralmente é estou com fome. Estou com fome. Estou morrendo de fome. Agora estou morrendo de fome. E aproveitando para ensinar uma palavra para vocês, que é o exagero de fome. E é quando você está faminto. Ok? Quando uma pessoa está faminta, assim, como um animal, assim, comendo tudo, ok? Você é uma pessoa faminta. Então, respondendo a sua pergunta... Sim. 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 Então, é muito comum, no Brasil, que as pessoas falem, eu estou com fome. Eu estou com muita fome. Eu quero comer alguma coisa. Não. Eu me sinto com fome. Eu me sinto fome. Não. Não soa. Não soa. Ou seja, você entende. Se você falar, eu sinto fome, você pode falar, toda vez que eu... Aqui na Costa Rica, a gente fala, assim, sinto hambre? Sinto hambre, sim. A gente fala, sinto hambre. Eu vou comando alguma coisa, como quando você tem fome, mas não pode estar comendo, né? Quando você está com um animal, que você falou aí. Nossa, você está exerente. Mas sim, a gente fala, fala assim, sinto hambre. Ok. Ah, não, eu sinto fome, eu sinto de hambre. Leve isso em consideração, ok? Porque a gente fala, eu estou com fome, estou morrendo de fome, quero comer alguma coisa. Não quero comer alguma coisa. Beleza? Entendido? Entendido. Ok. Próximo, que é muito comum, é bater. Quem é que pode fazer uma frase com bater? Vou bater em você, cara. O pai bateu no meu filho. Deu uma surra nela. É uma surra, muito bem. Ok. Eu vou comentar para ensinar uma palavra para vocês, ok? Que tem a ver aqui, que é a palavra, o verbo apanhar. Vocês já ouviram esse verbo ou não? Sim. Não, não. Quem foi? Apanhar. É obvio. Ok. É obvio, pode fazer uma frase com isso? Por exemplo, quando, não sei se estou certa, mas quando as mães, pelo geral, as mexicanas falam, se você não faz isso, você vai apanhar. Muito bem, é isso aí. Essa foi a minha infância. Ou seja, apanhar é quando alguém vai bater em você, ok? Você apanha de uma pessoa. Eu posso falar que eu apanhei de uma pessoa. Eu estava caminhando pela rua, eu vi uma briga, o pessoal estava discutindo, eles começaram a brigar. E o cara, não sei, de tal lugar, foi o que apanhou mais. Ele apanhou muito. Ou a polícia também pode bater em alguém. Então essa pessoa, ou seja, a polícia bateu nessa pessoa. Então essa pessoa apanhou da polícia. Ok? Você, entendido? Todos? Sim. Sim, tá bom. Numa competição, assim como numa luta de box, alguma coisa assim, posso falar. Ele apanhou. Ok, agora que você falou de competição, eu lembrei dos jogos, de videogame, ok? Videogame também é comum, que as pessoas falam, ah, você vai apanhar de mim. Ou seja, você vai perder. Futebol, 5x0. Caramba, levou uma peia. A gente fala assim, levou uma peia. Ou seja, apanhou. Apanhou feio, cara. Apanhou feio. Ou seja, bateram, bateram assim, violentamente. Beleza? Como se escreve peia? Como é? Sim, beleza. Como se escreve peia? Falou? Como se escreve? Peia. Peia. Levou uma peia. Isso é muito informal, cara. Isso é muito brasileiro. Não tem coisa. Tem muitas coisas que eu ensino. Uma pela, uma pela. Ah, é de uma pela. Uma pela. Ah, ok. Peia. Muda só uma letra, nada mais. E a pela? Uma pichaziá aqui na Costa Rica. Uma o quê? Uma pichaziá aqui na Costa Rica. Pichaziá. Pichaziá. É impressionante a variedade que você tem em espanhão. Tantas palavras, eu fico louco. E tem diferença também entre os países? Também. Pichaziá é uma palavra forte. Assim, Costa Rica. Ah, sim, claro. Mas a gente fala assim, formalmente, uma pichaziá, né? O gol bateu muito. Mas você fala que você vai levar uma pichaziá? Pizza? Fala pizza, assim como a comida, pichaziá. Não. Como é que se escreve isso? Se escreve aí. Não posso não. Sei como escrever isso aqui no computador. Vou escrever no chat. Pita no chat. Pichaziá. Na pichaziá. Tem um helado na pichaziá. Não, não, cara. Tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo aí, cara. Fica de boa aí. Relaxado aí. Não se preocupe aí. Vou sair da conversa, cara. Pessoal, é isso aí. Como vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão para próximas reuniões. Eu estou começando a fazer essas reuniões. Eu estou pensando também em fazer reuniões com menos pessoas também. Para que vocês possam participar mais. Porque como tem muitas pessoas, é claro que nós, seres humanos, quando tem muita gente, a gente divide muita qualidade entre todo mundo. Então, quando eu falo, quem é que vai falar? Então, você tem 20 pessoas, aí você fica, se sente, não sei, como, sem tanta obrigação de falar, entende? Ou seja, tem muita gente para falar, mas quando tem 3 pessoas, ou 4 pessoas, 5 pessoas, o pessoal tende a participar mais, ok? E claro, eu também posso estar falando diretamente, assim, pulando, fale tal coisa aí, dúvida. Fale. Ok? Então, eu queria saber de vocês aí, o que é que vocês acharam, se deu para aprender alguma coisa, se vocês gostam dessa dinâmica. Muito legal, muito legal, Felipe. Claro, bacana. Eu penso que um detalhe para ter em consideração é a hora, a hora de participar, porque é diferente. Sim. Ou seja, a maioria do pessoal que acompanha os vídeos está aqui na América do Sul. Então, a diferença não é tão grande, ok? É uma coisa que estivesse na Austrália, é outra coisa que está aqui na América do Sul. Então, a gente tem mais ou menos entre 4, não sei, 3 horas de diferença, ok? Uma hora, agora. Uma hora para você, Raquel, né? O pessoal, o período é o período. Então, vai ser o seguinte, pessoal, o que é que eu vou fazer? A cada instante, não sei, semanal, eu vou estar fazendo as reuniões, ok? Eu vou estar fazendo várias reuniões, ok? Quem puder participar, participa. Quem não puder, participe na prancha. Eu não vou fazer sempre no mesmo horário. Porque é impossível eu conseguir atender... É todo mundo, claro. Todo mundo é impossível. Não, eu não posso. Ah, então a gente vai deixar para outro dia, não sei o que. Eu vou deixar no domingo, como porco. Quem falou aí? Romina? Como porco, o quê? Sim. Entendi. Então, você tem que levar isso em consideração, ok? Simplesmente, todo mundo tem um horário diferente e nem todo mundo pode estar na mesma hora. Então, eu vou publicar na internet, quem puder aparecer, aparece. Quem não puder, aparece na próxima. Simples assim. E se vocês tiverem sugestões também para vídeos... Caramba, Felipe, seria bacana fazer um vídeo, uma videoconferência sobre tal coisa. Ok? Eu queria fazer uma videoconferência também com as pessoas compartilhando, experiências. Pessoas que vão estudar no Brasil ou que estudaram no Brasil. Pessoas que vão trabalhar no Brasil ou que já trabalharam no Brasil. Porco. Entende? Seria bacana fazer isso. Tem alguém que está aqui na reunião que vai para o Brasil agora? Sim. Eu, Elvian. Você vai em quanto tempo, Elvian? Vou para dezembro. Agora em dezembro, vai passar o Réveillon no Brasil. É, vou. Você sabe que no Brasil todo mundo se veste de branco, né? No Réveillon. Eu sei. Todo mundo se veste de branco. Vai ser meu segundo ano que passo o Réveillon lá. Ah, ok. Você gostou da primeira vez? Mas a primeira vez foi em São Paulo. Agora vou para o Rio. Ah, está bem. Está bacana. Muito bem. Obrigado. Alguém que vai viajar para trabalhar no Brasil também ou não? Não, ainda não. Mas vou começar a trabalhar com brasileiros. Eu falei para você, Elvian. Ah, sim, cara. Você saiu do trabalho e tudo mais. Então vou amanhã começo, cara. Cara, isso aí. Eu sempre falo. Cara, atitudes radicais geram mudanças radicais. Então pode esperar para muitas mudanças. No meu caso... Eu trabalhei com um brasileiro. Quanto tempo? Cinco anos. Nossa, muito tempo. Como é que foi a experiência? Você é de onde já? Muito bom, muito bom. Você é de qual país? Panamá. Panamá, ok. Eu trabalhei em Odebrecht. Ah, ok, ok. Sério? Foi do... Acula Silva. Das notícias aí que aconteceram aí no Brasil, né? Das propinas, né? Mas tá com muitos milhões do bolso aí, né? Mas você já é milionário ou ainda não? Não, não, não. Não. Eu falo que eu sou milionário. Eu sou milionário na Colômbia, né? E aqui a moeda aqui é tudo milhão. Você vai comprar alguma coisa aqui. Comprar uma televisão custa dois milhões de pesos. Então o único que eu sou milionário é na Colômbia, cara. Chega a dar gosto você falar, né? É o Felipe. Felipe, eu vou te falar, Odebrecht é a melhor empresa que eu tenho trabalhado toda a minha vida. Muito bom. Brasileira, muito bom. Gostou da experiência. Cinco anos também, imagino que você seja... Senão você não teria passado tanto tempo. Ou seja, passou bastante tempo. Bacana, bacana isso, cara. Então eu quero fazer justamente isso. Eu posso separar algumas pessoas, tipo pessoas que já foram para o Brasil, que já trabalharam e tudo mais. E fazer uma reunião com pessoas que querem estudar. Então seria interessante fazer essa conversa entre todo mundo. Para que todo mundo possa colaborar ao vivo. Fazer perguntas e tudo mais. Pessoas que querem estudar no Brasil, pessoas que querem viajar para o Brasil para turismo e tudo mais. Cara, as páginas que eu compartilhei no vídeo sobre sair da zona de conforto. Eu compartilhei algumas páginas. Eu vou falar uma coisa para vocês que fez a total diferença. O Couchsurfing é uma forma muito boa de conhecer pessoas, ok? A página. Então a minha recomendação é a seguinte. Vocês podem abrir a casa de vocês para brasileiros, ok? Tipo, eu vou receber brasileiros aqui na minha casa. Então você olha o perfil das pessoas. As pessoas vão enviar uma mensagem para você. E elas vão falar. Eu estou viajando, não sei. Uruguai. Fala para a Sérgio. Eu estou indo para o Uruguai, Sérgio. Não sei o que. Eu vi que você tem um perfil aqui. Você está aceitando as pessoas. Eu sou do Brasil. Você fala. Ok, beleza. Você vê as referências dessa pessoa. Porque funciona assim. Com referências. Que você decide se você quer aceitar ou não essa pessoa na sua casa. Então você pode falar. Ok, eu posso aceitar essa pessoa na minha casa. durante dois dias. Então durante dois dias você vai estar aí dividido o tempo com essa pessoa. Cozinhando, aprendendo vocabulário também. Então é bacana para você ter mais contato com o brasileiro. E sem sair de casa. As pessoas vão na sua casa. Bate lá. Cheguei. Sérgio, você não precisa fazer nada. Eu tive um casalzinho. Um dos meninos que eles estavam aqui fazendo faculdade. E eles me visitaram. Conheci eles no Facebook. Não estava em nenhum site. Nem nada disso. Eles vieram para a minha casa. E ficaram aqui no feriado do Memorial Day. Aqui no maio passado. E eles gostaram. Os pais deles ficaram. Nossa, você... Foram nessa casa e acharam um hotel dez estrelas. Tinha um café da manhã. Almoço. Janta. Tinha tudo. Mas meus meninos, eles ficaram felizes. Porque eles não... Foi uma sorpresa para eles. Eles têm dois e treze anos. E o casalzinho, eles têm 25 anos. A menina e o menino. E eles estão aqui estudando inglês. E eu estou aprendendo português. Então, o troco de cultura, de cultura, de comida. Tudo foi bacana. Fazer avisado também. Fazer avisado. E é. Então, eu tenho muitos amigos no Brasil. Muitas famílias que conheço. Que são meus amigos aqui. Tem família no Brasil. Que eu posso ir visitar eles. Ficar com eles na casa deles. Entende? Então, é muito lindo. Eu não gosto muito de sites assim. Mas eu tenho bastantes amigos brasileiros aqui. Que agora eu posso dizer. Oh, posso ir para a casa dos seus pais. Posso ir para a casa da sua prima. E assim fica mais... Eu acho que é mais seguro. Entende? Quando você vai visitando. É muito diferente. Porque ficar ali num hotel. Principalmente um hotel. Sim. Um hotel, cada pessoa está no seu quadrado. Su canto. Sim. Então, é mais... Não existe mais ninguém. Sim. E o que é Raquel? Você ia complementar aí? Raquel? Você estava... Ia complementar alguma coisa aí. Você estava terminando de falar alguma coisa. Não. Então, é assim. Eu gosto desse... Tenho muitos amigos. Aqui no Brasil. Que... Eles... Eles... Gostariam de vir para cá. Mas precisando de visto. E tudo isso. Mas eu estou... 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 Estou aqui na minha casa. Que eles podem vir quando eles quiserem. É mais difícil visto. Estou aqui no Brasil e tudo mais. Ok. A minha recomendação... A minha recomendação com Couchsurfing é muito simples. Receba pessoas na sua casa sempre que possível. Geralmente no final de semana. E você não é somente receber a pessoa. Você também tem que estar ali como um amigo. Ok. Essa é a grande vantagem. Quando eu estava mochilando, eu tive a experiência de acampar. A experiência de estar em albergue. Hostel. Em albergue. Tive a experiência de estar em hotel. E tive a experiência de estar na casa de Couchsurfers. De hosters. Os hosts. Sendo da página. E uma coisa que eu senti muito, muito, muito bom. Foi ter esse contato com a cultura. Com a família. De chegar em um lugar que você não conhece. E você já se sente parte da casa. Porque o pessoal te recebe. O pessoal... Vamos sair com meus amigos. E você... Caramba, já... É tudo mais fácil. É tudo mais bacana. Você cozinha junto com o pessoal. Todo mundo quer conhecer. Quer conversar com você. Então é muito interessante. A experiência é muito boa. Então se vocês... Se vocês não tem conta no Couchsurfing. É grátis. Faça a conta. Abra a casa de vocês. Para receber pessoas. E se você não quer receber agora no começo. Você pode também deixar a opção. Para... Para encontrar. Essa pessoa. Você coloca lá. Eu estou disponível para tomar um café. Ou para mostrar a cidade. Então as pessoas também vão entrar em contato com você. Então você pode fazer o seguinte. Eu não vou falar que estou com a casa disponível. Eu vou falar que eu posso sair. Você sai com a pessoa. Você conversa. Ok. Passou segurança. Ok. Você pode perguntar. Você vai ficar onde? Então eu não sei. Eu estou procurando um albergue. Não sei o que. Você poderia ficar na minha casa se você quiser. Entende? Já depois de um tempo. Você vai se sentir tão seguro com isso. Que você vai aceitar todo mundo. Receber. 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 E todo mundo na sua casa. Todo mundo. Tive um tempo aqui em casa. Que tinha tanta gente do Couchsurfing. Que chegou até quatro pessoas. Ao mesmo tempo. Trinta pessoas na casa. Não. Quatro. Eu morar em formação. Seria muito bom. Isso é um apartamento. Eu fiz assim. Eu fiz assim. Eu conheci esse casalzinho aí no Facebook. E eles ficaram. Se sentiram. You know. Like. Foi. Foi tão rápido. Mas eles vieram. Eles estavam em Nova York. Nova York visitando os amigos. E eles vieram para cá. Para o ônibus. Então eu fui. Peguei eles na. Na estação de ônibus. Passaram. Deixaram as suas coisas aqui. E foram para o centro. Visitaram a Casa Branca. Foram no Capitólio. Tudo isso. Mas. Os pais deles. Quando eles chegaram aqui. Eu falei para eles. Ok. Eu sei que vocês. Talvez. Pensaram que. Podia ser alguma. Pessoa maluca. Sei lá. Não. Sei lá. Mas. Eu sou. Eu sou. Maluca. Mas. Uma. Maluca. Ok. As pessoas que são normais. Hoje em dia. Não são normais. Eu falei. Mas eles ficaram. Eles ficaram. Mais tranquilos. Mais relaxados. Porque eles. Já. You know. Perceberam. Que é uma pessoa normal. Que é uma pessoa boa. E eles também. Umas pessoas. Umas pessoas. Muito bacanas. Bonzinhos. Então. Eu gostei muito deles. Mas. Essa noite. Eu tinha uma festa brasileira. Eles. Meus amigos. Me convidaram. Uma festa brasileira. Eu levei eles. Eles adoraram. Ficaram aqui quatro dias. E foi muito legal. Foi a minha primeira experiência. Convidados aqui em casa. You know. Você também pode tirar vantagem da. Christian. Eu ia falar alguma coisa aí? Oi Felipe. Boa tarde para todos. Tudo bom? Beleza. Para você. A gente chegou a casa. E vi que estávamos na conferência ainda. E. Quis entrar. É a primeira vez que. Utilizo a internet. Para falar. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Marcelinho apareceu. Apareceu Elvi agora. Oi. Foi bacana. Hoje Felipe. Obrigado aí. Beleza. Beleza. A gente já tem uma hora e meia. Quase. Nossa. Eu poderia passar a noite inteira aqui conversando. Eu converso muito. Vocês sabem. É muito bacana. As histórias de vocês. Isso aconteceu. É um ponto muito importante. Se vocês quiserem receber pessoas. E eu ia abrir um comentário extra aqui. Sérgio. Você escuta Luciano Pires, né? Sim. Escutando. Você escuta, né? Sim. Cara, você lembra muito Luciano Pires, cara. Tem barba. Tem barba. É sério. Parece mais jovem e sem barba, assim. Parece Luciano Pires. Eu não sei se outras pessoas já falaram a mesma coisa. Se conhece Luciano Pires. Mas não sei. Pelo menos aqui na imagem que eu tô vendo. Tá parecendo Luciano Pires. E a Rosely não fala nada. Não, a pessoa tá tímida aí. Tô muito tímida. Os meus pais são dominicanos. Ok? Eu nasci em Porto Rico, mas meus pais são dominicanos. Você não fala. Você tá indo no cantinho, caladinha. Agora que ela colocou o microfone e colocou o vídeo. Depois de uma olhada... Begonha, begonha. Volto a dizer, ok? O pessoal que não se expõe perde muitas oportunidades. Então aproveite as oportunidades. Pessoal, outra coisa também. Outra página. Quem é o menino que tá gritando aí? Acho que é na casa de Christian, né? Christian, você tá com o seu filho aí gritando aí. Eu pensei que ele não se escutava. Não, é que eu ativei. Não, eu ativei o microfone. Porque eu vi você falando. Eu vi você falando e eu pensei que você tava... Aí eu ativei o microfone. Ok. Obrigado. Eu vou tirar aqui, porque senão... Sim. Vai se sentir mais um perfil. É pior, é pior. Bom, pra quem está pensando em ter crianças... Ok. A página que eu tava mencionando, como é que se chama? É... Walk Abroad. Não lembro qual é a página. Mas é uma página que você pode trocar experiência por acomodação. Vocês viram essa página ou não? Não. Eu vou mandar pra vocês agora. Tá no vídeo que eu fiz sobre a decisão de sair da zona de conforto. Essa página... Tá até no vídeo que eu fiz em inglês também. Faz um tempo, conversando com Dave. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Ok. Eu vou colocar algumas páginas pra vocês anotarem aí, ok? Deixa eu ver aqui. Ok. Isso é outra página. Como é que se chama? Como é que se chama? Work Away. Work Away? Não. Word Packers. Word Packers. É essa aí. Ok. Vamos deixar aqui no... Quem passou? Aqui. Beleza? Essa é a página... Santa Maria? Essa é a página, ok? Word Packers. Você pode viajar pra casa de alguma pessoa e oferecer algum serviço. Ou seja, eu sou cozinheiro. Então, beleza. Talvez. Eu cozinho, mas eu não sou cozinheiro. Mas se você é cozinheiro, cara, você pode ir pra qualquer lugar do mundo. Todo mundo come. Ok? Você pode... Sim. Pra qualquer lugar. Yeah. Então, é muito simples. E se tem uma coisa que tá ficando cada vez mais... A demanda tá aumentando cada vez mais... É de você ter a sua própria empresa. Ser o seu próprio negócio. Yeah. Eu sou empresária dobro. Empresária de quê? Eu sou... Eu cozinho. E também tenho um negócio de faxina residencial. E... Faxineira. Comecei, you know... Em 2014. E agora vou precisar de umas oficinas, workshops de cozinha. E é o que gosto. Eu gosto de limpar. Gosto de cozinhar. É minha paixão. Então, é... Fazer uma maravilha. Fazer o que você gosta, assim, é uma maravilha. Yeah. Todo mundo vai comer. Todo mundo vai precisar de faxina. Todo mundo. Muitas vezes o pessoal vem aqui de outros países e cozinha aqui na casa. Então, o pessoal fala... Quando você mandar um convite pra uma pessoa, ou quando alguém mandar um convite pra você no Couchsurfing, você leia bem o convite. Não pode ser uma coisa tipo... Oi, tudo bem? Eu estou indo pra Medellín, Colômbia. Eu vi que você tá aqui no Couchsurfing. Você tem espaço pra mim na sua casa? Meu caramba. Ou seja... Tampou que é um hotel, entende? Não sei falar. Eu vi o seu perfil. Eu vi que você é do Brasil. Eu também tô aprendendo português. Ou seja, faz uma história. E depois você fala... Não sei se é possível ficar na sua casa. Seria interessante estar com uma pessoa que tá vivendo. Já mora já faz tempo na cidade pra conhecer e tudo mais. Você pode estudar também. Então, você oferece algumas coisas para as pessoas. Ok, mas não. Por que não? Eu vou receber esse cara aqui, cara. Então, vai ter vezes que o pessoal vai enviar solicitações horríveis. Assim, literalmente pedindo a reserva. E tem outras vezes que o pessoal manda solicitações complexas. E são essas que valem a pena, ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma sugestão? Palavras finais? O cartão amarelo aí pra Cris. Alguma coisa? O que é que vocês acharam? Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Ok. Legal. Bom, boa ideia. Até o WhatsApp, que eu vou estar mandando mais convites, ok? Não sei, vai ter vezes que eu vou estar aqui em casa. Cara, eu vou ter, não sei, meia hora aqui livre, uma hora livre. Eu vou mandar o convite pro pessoal. Quem tiver disponível, que apareça. Cris do CG, eu tô conectado agora. Quem quer conversar? Então, pessoal, conecta. Para os domingos, você estava cá, né, Felipe? Domingo também é bom. Domingo também é bom. Dia de semana também. Tem muitas pessoas que não puderam hoje, porque em alguns países é o Dia das Mães. Hoje é o Dia das Mães em algum país, hein? Sim, na Argentina. Ah, ok. Ah, não posso, o Dia das Mães, eu tenho que ficar com a minha mãe, não sei o quê. Leva a mãe pra conversa também. Um ponto aí, todo mundo. Vim, vim. Tá bem, tá bom. Ok? Beleza, pessoal. Muito obrigado aí a presença de todo mundo, ok? O pessoal que teve uma hora e meia aí disponível aí pra estar conversando. Entre todos. Eu sei que muita gente tem outras coisas pra fazer também. Mas se vocês estão aqui, é porque vocês estão interessados em aprender mais, ok? E se trata disso. De não fazer só o básico, ok? De simplesmente superar os seus limites. Entende? Porque se eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu vou conversar com essa pessoa. Eu vou me expor, eu vou perguntar. Entende? Então, se vocês quiserem mandar sugestões também, algumas dúvidas que vocês tiverem pelo WhatsApp, fica à vontade. Última coisa. Alguém comentou aqui. Você tem razão. Mas, o que foi que escreveu? Ok, foi Christian. Christian, desculpa, Otágio, você tem razão. Christian escreveu, você tem ração. Com ser cedilha. Ok? Uma coisa é ração e outra coisa é razão. Razão. Ração é o cachorro. Ração é comida pra cachorro. Ou comida pra animais. Ok? Então, se você chega num lugar e você fala, você tem ração. Você tem ração. Ração, onde? Ou seja, eu não tenho ração aqui. Então, esse Z, esse Z, é do inglês. Esse Z, like a Z. Razão. Ok? Então, você pega do inglês esse Z e coloca no português. Então, ah, você tem razão. Ok? E ração, comida pra cachorro, pra pássaros, animais, em geral. Ok? Essa foi a última, o último detalhe. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, envia mensagem pelo WhatsApp também. E muito em breve a gente vai estar fazendo outra reunião. Ok? Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço é pra todo mundo, né? Um abraço. Um abraço é pra todo mundo. Ô, pessoal, só um detalhe aqui, ok? Antes de qualquer coisa. Cara, mas eu falo muito, é impressionante. O pessoal pergunta, o pessoal pergunta, Felipe, tem um grupo de WhatsApp pra gente conversar e tudo mais. Eu não sou a favor dos grupos de WhatsApp porque o pessoal perde muito tempo com isso. Ok? Porque muitas pessoas, chega um ponto que já começa a se desviar o assunto, começa a compartilhar um montão de coisas que não tem nada a ver e eu não conheço um grupo que vai diminuir a produtividade das pessoas. Então, eu prefiro separar um dia pra gente conversar aqui porque eu acredito que é mais produtivo. Ao vivo! Ao vivo é bacana, né? É bacana ao vivo. É ótimo. Ao vivo é bacana. Então, a gente pode fazer também na próxima reunião perguntas e respostas, ok? Vocês podem separar cinco, três perguntas, cada pessoa, e vocês vão fazendo uma pergunta. Porque todo mundo pode se beneficiar dessas respostas, ok? E é mais, eu poderia também convidar alguns, dois professores de português, ok? Do Brasil, pra participar aqui, todo mundo. Eu vou estar tirando, agora que eu tô pagando pelo programa, né? Quem participou da última reunião viu que eu não tava pagando pelo programa. Dava 40 minutos grátis. Aí aparecia, né? De repente, tá, caiu a conexão. Mas agora, como eu tô pagando pelo programa, eu vou tirar proveito disso. Então, eu vou convidar um montão de pessoas, eu vou falar com pessoas do Brasil, pessoas que, não sei, que trabalham com turismo no Brasil, alguma coisa assim, pra que vocês possam tirar dúvidas com essas pessoas. Então, eu vou estar tirando muito proveito dessas videoconferências aqui, ok? E é bacana também, porque vocês se motivam mais. Fica interessante. Todo mundo vendo, todos vocês que estão aqui estão aprendendo português. E é bom saber que tem outras pessoas que estão no mesmo barco também. Estão aprendendo o que é melhorar. Então, minha mente tá focada nisso aí. Então, muito em breve. Espero que vocês apareçam outra vez. Ok? Obrigado. Felipe, tá legal. Obrigada. Obrigada. De nada. Uma última pergunta, cara. Pergunte, pergunte. Uma pessoa tagarela é ofensivo, ou não? Não, depende, cara. Você pode ser tagarela, cara. Mas você é muito tagarela. Ou seja, fala muito. Se eu falar isso pra você, porque eu lembrei de um dos seus vídeos que você está explicando aí, que uma pessoa que fala muito, muito tagarela, né? Tagarela. Quando você fala tagarela, é em geral. Quando você fala que uma pessoa fala pelos cotovelos... Até por os codos. Aí é tipo, falar o que não deve estar falando também. É melhor não falar pra essa pessoa, porque fala pelos cotovelos. Ou seja, não é uma pessoa que fica calada, comenta coisas que não vêm ao caso. É diferente. E a gente pode fazer uma reunião também só com expressões. Tem muitas expressões. Na reunião que eu fui ontem com professores de português, nossa, a gente riu muito, muito, muito dos erros que... Ou seja, as palavras falsos amigos que mudam totalmente o sentido. E os erros que você falou em espanhol, como brasileiro, cometia as pessoas como... Quem é? Você tá falando o quê? Já é um conflito dos idiomas. Então, pode ser. Eu poderia fazer isso. Eu poderia reunir o pessoal. E tem uma menina que é muito tagarela. E é muito mais que eu. A gente vai ter que brigar pelo microfone aqui. Beleza, então, pessoal. É isso aí. Abração outra vez pela vigésima vez. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo. Até logo. Tchau, tchau, galera. Falou.